Em plena vigência do Estado de Direito, o país está vivendo uma série de episódios típicos dos anos de chumbo da ditadura. Ao todo foram três ataques no curto espaço de tempo. A sede da União Nacional dos Estudantes em São Paulo foi pichada com frases agressivas de intolerância e ódio político. A presidenta da Uni, Karina Vitral, divulgou mensagem lembrando que em 1964, junto com o golpe militar, a sede da entidade estudantil no Rio de Janeiro foi destruída por um incêndio num outro ataque à democracia. O mesmo aconteceu com a sede do PCdoB em São Paulo, que foi pichada com agressões contra o ex-presidente Lula e a deputada federal Jandira Feghali. O presidente do PCdoB paulista, deputado federal Orlando Silva, divulgou mensagem defendendo Lula e Jandira Feghali. Ele lembrou que o partido tem história de luta, já atravessou muitos invernos e sabe que a primavera sempre chega. E concluiu, fascistas não nos intimidarão, golpistas não passarão. E Diadema, no ABC, viveu uma noite de violação de direitos inacreditável em tempos de democracia. Numa reunião em que trabalhadores e movimentos sociais defendiam a democracia, a polícia militar invadiu a plenária e cercou a subsédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em Diadema. Diadema, no ABC, viveu uma noite de violação de direitos inacreditável em tempos de democracia. Numa reunião em que trabalhadores e movimentos sociais defendiam a democracia, a polícia militar invadiu a plenária e cercou a subsédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em Diadema. Cerca de 500 trabalhadores, sindicalistas, políticos, representantes de movimentos sociais e cidadãos comuns estavam reunidos na noite de sexta-feira na subsédio de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Era um ato em solidariedade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao ex-prefeito de Diadema, José de Filipe Júnior, alvos de ações da Polícia Federal e do Ministério Público Estadual. Todos foram surpreendidos com a chegada de dois policiais militares, identificados como Soldado Ricardo e Tenente Comandante Marinho, ambos do 24º Batalhão, armados com revólver e metralhadora. Sabe qual foi a justificativa dos policiais para a invasão? Eles souberam que estava ocorrendo uma reunião de apoio a Lula e foram até o local averiguar. Enquanto isso, do lado de fora, a subsédio de Diadema do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC foi cercada por várias viaturas e policiais com metralhadores e revólver em punho. Os policiais só foram embora depois da intervenção de vários deputados do PT que estavam presentes. Mas antes, anotaram dados dos participantes da reunião. O ouvidor da Polícia Militar de São Paulo classificou como um risco à democracia a ação de policiais armados durante a plenária em apoio ao ex-presidente Lula. Júlio César Neves comparou o episódio à ditadura e disse que vai cobrar explicações da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O ouvidor disse que é algo inédito e é preciso saber de quem partiu a ordem. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC divulgou nota condenando as ações policiais na sede de Diadema. Agora vamos falar de saúde pública. Para superar a falta de saneamento básico, uma aldeia, Guarani, na zona norte da capital, decidiu criar sua própria estação ecológica de tratamento de esgoto doméstico. A repórter Vanessa Nakazato foi conferir como vai funcionar esse sistema que está sendo construído por meio de financiamento coletivo. Veja que iniciativa bacana. A aldeia Itaverá é o menor território indígena do Brasil. Fica no Pico do Jaraguá, em uma região urbanizada da zona norte de São Paulo. Mesmo assim, direitos fundamentais da cidade ainda não chegarão aqui como saneamento básico. Os anos foram se passando e a gente sempre correndo atrás do poder público, do Ministério Público, da CESAI, pedindo para que a gente conseguisse uma vida mais decente, que é o saneamento básico, principalmente pela saúde das crianças. E foi que até hoje, com 27 anos, o banheiro ainda não chegou até a gente. Para dar um pouco mais de conforto às sete famílias que vivem aqui, há quase 18 anos, Dona Maria improvisou um banheiro, um vaso com descarga, numa casinha de madeira. O problema é que o dejeto vai para um córrego que contamina a terra, nascentes de rios e as outras três aldeias da região. O saneamento básico faz falta para a gente, por causa que a gente tem que proteger a natureza. E isso estraga muito, contamina o solo da terra. Não é só a natureza que é prejudicada. A saúde também. Das 28 pessoas que vivem aqui na aldeia Itaverá, 16 são crianças com menos de sete anos de idade. Todas elas já adoeceram por causa da contaminação da água e do solo. E não foi só uma vez, não. De acordo com líderes da comunidade, pelo menos três vezes por mês, a criança é doente em uma das famílias. A gente acaba tendo diversos casos, como a diarreia, a verminose, casos de tuberculose dentro da comunidade, casos gravíssimos. A gente pode se dizer hoje na terra indígena de Aragua que isso virou uma epidemia, porque são muitas crianças, muitas famílias que estão com esse problema. E para a gente é muito difícil falar para uma criança que ela não pode andar descalça ou que ela não pode ter contato com a terra. Isso não faz parte da cultura guaranina. Para resolver esse problema, há dois meses, a aldeia começou a construir uma estação de tratamento de esgoto ecológico. O projeto foi apresentado aos indígenas pelo Programa Aldeia, da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Não agride o meio ambiente, é simples de construir, de fácil manutenção e que, de quebra, possibilita a produção de alimentos. Bom, aqui seria o nosso banheiro. Aqui é a encarnação. A gente fez uma encarnação para dentro das nossas bacias. Para a gente montar, teria que ter os pneus no centro, entulhos em volta, entulhos grandes, e depois uma camada de brita, uma tela, areia e a terra, para depois vir as nossas plantações por cima. E os dejetos entre os pneus virariam adubos para as plantas. Serão quatro bacias que atenderão sete banheiros das casas da aldeia. O problema é que os recursos que a comunidade recebeu da prefeitura não são suficientes para terminar a obra. E agora, a Aldeia Itaverá está com uma campanha de financiamento colaborativo na internet. Eles precisam de sete mil reais e, até agora, só conseguiram dois mil e quinhentos. Que o pessoal entenda o que é a gente ter um banheiro decente e poder ajudar, colaborar, para a gente fazer o acabamento desses banheiros, eu acho que eu ficava muito feliz. E para ajudar essa aldeia indígena na construção de um sistema ecológico de esgoto, você pode contribuir pelo site benfeitoria.com.br No próximo bloco, nosso assunto são as mulheres. Você acompanha a reportagem sobre uma exposição que traz a história de mulheres de luta e também sobre os veículos de comunicação que buscam empoderar jovens e adultas. A gente já volta.